E aí pessoal beleza vamos fazer um unboxing especial aqui né da Alexa vamos automatizar nossa casa beleza chegou aqui três levou três dias aqui do MercadoLivre né só veio com essa adaptador aqui colado do lado de fora achei que vinha junto né vamos abrir aqui você já deve ter visto aqui eu uso box aqui é um canal para a gameplay né não tem muito a ver com esse tipo de conteúdo aqui mas eu vou mostrar para vocês aqui opa não cai não bicho o que que é até aí Alexa e e tá aqui a bichinha pesadinha ela não é tão leve assim não e aí é uma fonte aqui e a por isso que veio adaptador para o lado de fora padrão americano manual né e tá aqui a bichinha eu vou conectar vou configurar ela depois a gente mostrar para vocês beleza e simbora E aí pessoal beleza já estamos aqui com Alexa já ligada já configurada com os comandos básicos né é óbvio que eu vou passar os comandos aqui eu já configurei ela antes né eu não o dispositivo os dispositivos de casa inteligente eu não recebi ainda tá aí quando chegar vou fazer um boxe vou fazer um teste aqui com ela beleza mas vou mostrar para vocês só aqui os comandos básicos aí tem vários vídeos na internet mostrando mais de não sei quantos comandos que ela pode fazer várias skills entendeu e futuramente eu vou fazer outro vídeo já com todo o setup né configurado para a Alexa beleza então Alexa bom dia bom dia bom dia há 52 anos um pequeno passo de Neil Armstrong levou a humanidade à lua hoje o empresário Jeff Bezos vai ao espaço no foguete New Shepard com seu irmão Mark alexa pare óbvio né ela vai fazer o que eu vou te obedecer que horas são alex alexa alexa que horas são são 21 e 39 alexa qual temperatura em São Miguel do Oeste e a temperatura atual em São Miguel do Oeste Santa Catarina é de 6 graus Celsius com mínima durante a noite de 5 graus e aí tu pode brincar também com as crianças né Alexa emite Bob Esponja Patrick vamos caçar águas vivas beleza então não vou ficar aqui para não me alongar muito né consegui configurar aqui a TV né o Xbox e o computador né computador só para ligar né mas tem como você fazer e desligar também mas aí tem que requer uma outro tipo de configuração beleza beleza então vamos lá é você dependendo você coloca o nome né beleza em cada dispositivo alexa ligar PC Gamer você pode ver que ela já ligou o computador né alexa que horas são são 21 e 41 tá um pouquinho adiantado o computador tá iniciando beleza o horário no computador tá certo não tá certo também o relógio que tá atrasado beleza alexa ligar Samsung 8 beleza beleza alexa ligar Xbox beleza alexa desligar Samsung 8 alexa desligar Samsung 8 alexa desligar Samsung 8 beleza aí só no computador que a gente tem que fazer manual né mas aí requer outro tipo de configuração beleza é quando chegar dispositivos inteligente aqui eu vou fazer um box e vou mostrar para vocês questão de luz né e eu vou configurar ele ela na sala beleza um abraço aí obrigado que assistiu alexa boa noite boa noite aqui vai uma curiosidade você sabia que lontras marinhas seguram as mãos enquanto dormem boiando na água assim elas não se separam durante o sono alexa cante uma canção de niná eu adoraria mas cada vez que tentei aprender uma eu fiquei com sono mas eu tenho algumas playlists é só dizer alexa toque músicas de niná e vamos nos preparar juntos para dormir alexa toque músicas de niná e vamos nos preparar para dormir a estação gratuita lola baize bed time music no amazon music beleza pessoal um abraço aí que assistiu valeu fui alexa 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 alexa